Ok, então agora estamos gravando. Então, bom dia, Pai Rodney, obrigada por estar com a gente. Eu te agradeço muito, Paula, por tudo que você tem feito. Te agradeço pela disponibilidade, pela boa vontade e pela amizade. Ah, não, só eu que agradeço. E realmente, normalmente você devia estar na França para fazer uma turnê de lançamento com a Jamila. Devíamos ir para várias cidades, mas, infelizmente, foi anulado. Então, vamos fazer um primeiro encontro virtual, pelo menos, enquanto você não vier para cá fisicamente. É, mas a gente sabe que foi adiado, então, num momento oportuno, nós estaremos aí fazendo essa turnê pela França, levando um pouco das nossas discussões e trabalhando as nossas reflexões aí com todo mundo. Sim, com muito prazer. Então, eu vou fazer as perguntas em francês. Então, é que você pode me apresentar rapidamente, é a dizer, pode-se falar do seu parcours personal, universitário e espiritual, pois você é babalorixá, é a dizer, dignidade da religião candomblé, mas que muitos de francês não conhecem. Bem, meu nome é Rodney William Eugênio, eu nasci em São Paulo, que é uma cidade bastante populosa aqui no Brasil, a capital do maior estado brasileiro. Nasci num bairro que se chama Casa Verde, é um bairro negro, muito semelhante a um bairro de Paris, que se chama Chateau Rouge. E a Casa Verde é um bairro negro que guarda uma série de reminiscências da cultura afro-brasileira e que foi um espaço fundamental para que eu construísse a minha identidade e para que depois, na convivência com os territórios de resistência, eu pudesse também me instrumentalizar para uma luta mais profunda. Eu acabei me ingressando na Faculdade de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, me formei em 97 e logo ingressei no mestrado em Ciências Sociais, mas acabei indo para um outro programa, o programa de Gerontologia Social, onde eu defendi a minha dissertação de mestrado, que se chama A Bênção aos Mais Velhos. Então, eu fiz do Candomblé o meu espaço de vivência sacerdotal, porque eu também sou um babalorixá, ou seja, eu sou um sacerdote do Candomblé, e fiz do Candomblé também o meu espaço de pesquisa. Então, todas as minhas pesquisas, tanto a pesquisa do mestrado quanto a pesquisa do doutorado, eu as fiz nos terreiros de Candomblé aqui de São Paulo. E tem sido muito interessante essa vivência porque eu posso dialogar com as duas frentes, tanto no sacerdócio quanto nas ciências sociais. Eu estou sempre convivendo num mesmo universo, e isso me ajudou bastante a compreender a minha própria religião, muito embora eu não goste do termo religião para Candomblé, mas isso me ajudou a compreender o Candomblé como um universo muito mais amplo. E é por isso que eu acho que o termo religião não dá conta de tudo que o Candomblé representa para o povo negro. O Candomblé está muito mais ligado à noção de etos, de visão de mundo, do que à noção de religião, de religar, que é uma noção muito cristã. E eu digo isso porque o Candomblé foi o que permitiu ao povo negro, no processo de escravização, sobreviver a uma série de crueldades do sistema, a toda a opressão do sistema, porque, primeiramente, o Candomblé reproduz a família extensa africana. Então, é uma forma de organização que deu suporte para que todas as memórias africanas fossem preservadas e, mais do que isso, elas fossem reinventadas e resultassem em comunidades que são verdadeiros territórios de resistência. Então, ser de Candomblé, para mim, é, antes de tudo, uma forma de reafirmar a minha identidade negra, mas também forja a minha luta, forja a minha resistência num país que é tão racista e que faz questão ainda de escamotear esse racismo num mito da democracia racial. Aliás, eu gostaria de dizer que o Candomblé, para os franceses, já não é uma novidade, porque nós temos dois grandes escritores que trabalharam as questões das religiões de matriz africana e que são referências também aí na França. Um deles é Roger Bastide, que escreveu esse livro aqui, o Candomblé da Bahia, e que é uma referência para as ciências sociais e para a sociologia, em particular, tanto na França quanto no Brasil. Ele formou um grande número de intelectuais brasileiros, entre eles, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, por conta da influência de Bastide, acabaram direcionando seus estudos para populações negras no Brasil. Então, o Fernando Henrique, por exemplo, estudou as populações negras do Rio Grande do Sul, que é um estado onde a imigração italiana e alemã prevaleceu, mas que tem uma população negra muito atuante, muito resistente. E essas são grandes referências da sociologia brasileira, que estudaram com o Roger Bastide, que é uma grande referência da sociologia francesa. E, além de Bastide, outro grande francês que estudou os terreiros de Candomblé foi o Pierre Verger, que escreveu esse livro aqui, que se chama Orixás, Deuses de Yorubás, na África e no Novo Mundo, e que mudou-se para Salvador, para Bahia, nos anos 40 do século XX, e viveu lá até sua morte, perfeitamente integrado aos terreiros de Candomblé. Pierre Verger trouxe para o Brasil uma francesa, de nome Gisele Corsard Binon, que, visitando um terreiro de Candomblé, foi tomada pela força do Orixá, entrou em transe de Orixá, e ela também se mudou para o Brasil e se tornou Yalorixá. Então, nós tivemos uma francesa aqui no Brasil que se fixou no Rio de Janeiro e foi uma grande Yalorixá também. Então, o Candomblé é uma religião que tem uma noção de etos fundamental, de etica nabu, que guarda essa noção de etica nabu, mas é, antes de tudo, um território de resistência que permitiu que a luta do povo negro tivesse nesses espaços a sua organização e também os elementos básicos para fortalecer a luta desse povo e também permitir a sua sobrevivência no período da escravidão e até os nossos dias. Muito bem. Mas eu acho que Pierre Verger e Roger Bastille são mais famosos no Brasil do que na França, porque na França acho que tem poucas pessoas que conhecem eles. Mas que bom. O que é uma pena, o que é uma pena, porque o Candomblé da Bahia é uma referência não só de estudos sobre matrizes africanas, mas é uma referência de teorias fundamentais para a sociologia. Então, eu acredito que se os franceses tivessem a oportunidade de conhecer um pouco da obra do Roger Bastille, talvez a inserção do Apropriação Cultural na França, ajude um pouco a difundir esses autores franceses tão importantes para nós, mas que também podem se tornar importantes para os franceses conhecerem não só o Brasil, mas conhecerem a sociologia de uma maneira mais ampla. Ok. Vamos... Eu vou colocar o nome lá no link para que as pessoas depois pudessem procurar. Está na bibliografia, na bibliografia da Apropriação Cultural, consta lá todos esses livros. Exatamente. Bom, então, agora justamente vamos começar a falar da Apropriação Cultural. O livro está aqui, o livro que, aliás, você ainda não viu, de verdade, mas vamos. Não peguei nas mãos ainda, estou ansioso. Exatamente. Então, eu vou fazer a pergunta em francês. Então, muito frequentemente, o debate sobre a Apropriação Cultural se reduz a o que podemos fazer, ou portar, ou não. Então, você sempre deve ouvir essa questão, mas eu me disse que podemos começar por lá. Então, no livro, de verdade, você dá, no último capítulo, de muitos exemplos que me ajudaram a concretizar a demonstração que você fez no início. Então, os exemplos que você dá são ligados à a realidade brasileira. Você fala de capoeira, de coifas de plumes autóctones. Então, eu me disse, para ajudar o público francês, pode-se analisar alguns exemplos que são mais ligados aos nossos experiências? Então, por exemplo, o que você pensa de pequenos colores que todos os turistas trazem de vacância? Est-ce que, para você, isso é de apropriação cultural? Ou o que você pensa dos europeus em Asia que trazem portais de Búdha? Ou dos blancos que portam dreadlocks? Ou talvez de la pratique de yoga? Porque, em Inde, é uma disciplina espiritual, ou uma filosofia. Est-ce que, de acordo com você, os europeus que fazem do yoga praticam uma apropriação cultural? bem, tudo começou mesmo por essa questão do pode ou não pode. Sempre que alguma questão polêmica surgia, sobretudo as relacionadas à apropriação cultural com elementos indígenas, no caso brasileiro, ou elementos da cultura negra, se fazia uma discussão muito ampla nas redes sociais, sobretudo, e ficava muito nessa coisa do que pode e do que não pode. Se branco pode, a questão era essa, branco pode usar turbante, branco pode usar coca, branco pode se pintar como um índio, branco pode fazer, praticar dança africana e assim por diante. Mas, o livro veio justamente para ampliar esse debate, para trazer um conceito e para mostrar que essa discussão é muito antiga e muito mais ampla do que essa ideia do que pode e do que não pode. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer o conceito de cultura para dentro desse conceito de cultura dizer o que não é apropriação cultural. E, basicamente, a gente se pauta na ideia da troca. A ideia da troca dá um conceito fundamental do que não é apropriação. Então, sempre que há troca, sempre que há troca, a gente não pode dizer que desconfigura apropriação. e eu estou dizendo isso porque há outros fenômenos que podem, em algumas situações, serem confundidos com apropriação cultural, mas que são, na verdade, processos de aculturação, ou seja, culturas que se, que dialogam de alguma forma, que interagem e que se influenciam mutuamente, ou seja, há um processo de reciprocidade, há um processo de troca. Então, o sincretismo, por exemplo, o sincretismo é muito comum que, quando você foca pessoas de culturas diferentes, elas tragam elementos próprios e que esses elementos, de alguma maneira, vão se fundir. Isso pode trazer uma produção cultural nova. Então, era muito importante que se definisse o que é a culturação e quais são todos os processos de aculturação. E, obviamente, para isso, a gente precisava de um conceito de cultura e também de padrão cultural. E aí, eu fui visitar todos os clássicos das ciências sociais, da antropologia, Levi-Strauss, e também, no Brasil, Levi-Strauss e Gertz, basicamente, esses mais que trabalharam o conceito de cultura, mas também uma cultura mais voltada para o... com foco na resistência, uma cultura de resistência. E aí, eu venho com os autores brasileiros que trabalharam essa questão e também outros autores como Frantz Fanon, que também trabalhou essa questão da cultura, e a Dias do Nascimento, que no Brasil também tratou dessa questão. Então, eu falo do processo de aculturação justamente para diferenciar desse processo de apropriação, porque, quando há apropriação, há um esvaziamento do sentido, há um esvaziamento do significado original. É como se um elemento fosse tomado da sua cultura original por uma cultura por uma cultura hegemônica, digamos assim, e essa cultura hegemônica, uma cultura hegemônica que, obviamente, exerce uma opressão sobre essa cultura subalternizada, ela esvazia esses elementos, ela toma, ela se apropria, ela se apodera desses elementos e ela os esvazia de significados, ela muda os sentidos. Então, ela cria uma outra coisa, mas se aproveitando de um conceito que já está criado e que já está consolidado. Então, a apropriação cultural nesse sentido, ela é um mecanismo de opressão também e está a serviço de todas as estruturas racistas. Então, foi a partir daí que a gente começou a fazer toda a diferenciação e trazendo vários exemplos para mostrar aqui a questão da apropriação cultural vai muito além do que pode ou não pode. Quando você fala, por exemplo, de Buda, será que todos nós que estamos fora da cultura oriental conhecemos a origem do Buda? Sabemos qual é o sentido filosófico do Budismo e como aquelas imagens, qual é o significado das imagens para aqueles povos que, de alguma forma, criaram ali que contuam esse tipo de referência. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa compreender esse direito cultural dentro da cultura e do que ele tem criado para que a gente perceba se houve ou não um esvaziamento quando ele é tomado por outra cultura hegemônica. Então, é um processo mais amplo que, para responder se você não pode, você tem que estar embasado justamente por essa ideia de que há um sentido, há um significado e que esse significado precisa ser respeitado, ele está na origem desses elementos e ele precisa ser respeitado. Então, quando você fala da yoga, por exemplo, hoje todo mundo pratica yoga no mundo inteiro, assim também se pratica capoeira no mundo inteiro. Mas será que o sentido original da yoga é esse que as pessoas no mundo inteiro estão dando? Será que o sentido original da capoeira é esse? É esse a filosofia na yoga, a etos na yoga, a filosofia na capoeira também, a etos na capoeira também. Então, é preciso respeitar essas culturas de acordo com aquilo que a sua origem demanda, de acordo com os significados originais que os povos que as criaram, eles deram a elas. Então, quando uma cultura hegemônica se apropria, ela esvazia completamente e muitas vezes para tornar palatável e inserir esses elementos num contexto de demandas de mercado, ou seja, num contexto capitalista. Então, você pega uma imagem do Buda que começa a produzir essa imagem em larga escala e sai vendendo como se aquilo fosse um objeto de decoração. e aquilo tem um sentido religioso, um sentido filosófico e um sentido cultural para muita gente. E é isso que precisa ser respeitado. Da mesma forma que tudo isso aconteceu com os elementos da tradição africana que foram preservados não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo onde a escola negra se deu e também os elementos indígenas que são muitas vezes esvaziados, tornados, transformados em algo palatável para que possam ser comercializados nesse mercado mais amplo da sociedade capitalista. Isso se faz muito, por exemplo, com os elementos da tecelagem mexicana. Eu não sei se você sabe, mas os índios do México têm um processo de tecelagem muito próprio com desenhos que têm um significado religioso e cultural muito profundo. mas a indústria da moda recentemente tem se apropriado desses elementos, produzido nas suas coleções, vendido a preços exorbitantes sem devolver absolutamente nada para esse povo que criou esses elementos. Então, o processo de apropriação cultural chega em outras esferas, criando incidentes diplomáticos, inclusive, e sendo levado aos tribunais, às discussões jurídicas. Então, também você sai do universo da cultura para entrar no universo do direito também, do direito à propriedade, do direito à criação, do direito à autoria desses elementos. Então, é uma discussão muito ampla que vai muito além do que pode ou do que não pode. Mas, justamente para que a pessoa possa responder com propriedade se pode ou se não pode, ou melhor, se deve ou se não deve usar isso ou aquilo, ela precisa desse suporte teórico, dessa discussão mais ampla para que ela mesma possa decidir a partir dali se ela deve ou não usar esse ou aquele elemento de uma cultura que já foi subalternizada e violentada por tantos séculos. E eu quero dizer uma coisa, Paula, que a gente precisa lembrar que um negro não tem poder institucional para dizer o que um branco pode ou não usar. É muito importante que a gente compreenda esses elementos dentro de uma dinâmica de estrutura racista, onde você tem uma cultura que é oprimida e uma cultura opressora que vai se apropriar, se apoderar desses elementos como se aquilo fosse um direito, como se aquilo fosse um direito. Então, é justamente nesse aspecto que a crítica se dá e é justamente aí que a gente insere a questão da apropriação cultural numa discussão de resistência desses povos, porque são elementos que, para além de serem belos, para além de serem admirados, merecerem todas as homenagens, eles são elementos que guardam a história, a cultura e, muitas vezes, por conta da preservação desses elementos, muitas pessoas morreram, como é o caso da capoeira, como é o caso do candomblé, que eu conheço mais de perto, mas também não deve ser diferente para os povos orientais, que estão preservando o kimono, por exemplo. O kimono é uma vestimenta que tem uma série de significados, inclusive, para as questões fúnebres para o povo japonês. Então, quando uma grande marca americana vai lá e usa o nome sem compreender o significado e o sentido daquilo, quando ela torna isso palatável, obviamente, ela está desmerecendo essa cultura, ela está desprestigiando esse povo e ela está contribuindo para que, de alguma forma, as pessoas desvalorizem ainda mais aquilo que já é, dentro de um contexto amplo do capitalismo, aquilo que já é extremamente desvalorizado, extremamente violentado. Entendi. Bom, então a pergunta seguinte, você já respondeu um pouco, mas talvez você pode devolver um pouco. Então, agora que você tem dado alguns exemplos, eu queria falar um pouco mais de forma teórica, pois você começa o seu teste dando uma definição da cultura que é muito ligada à a ideia de identidade. E você vai mais longe dizendo que a resistência se superpõe à identidade. E para os europeus, eu acho que é uma visão completamente nova da cultura, porque Marx, por exemplo, que a muito influenciou a esquerda europeia, ele vê na cultura apenas um subproduto das estruturas econômicas. Então, na imaginação ocidental, nós temos uma visão, vamos dizer, mais economicista da cultura. E você poderia nos explicar um pouco mais que é que a cultura é igual à identidade, que é igual à resistência. Olha, é importante que a gente diga que identidade, cultura e resistência são conceitos implicados, sobretudo da maneira como ele é colocado nesse livro Apropriação Cultural, esses conceitos dialogam, dialogam profundamente. mas é muito importante que essa diferenciação se dê. E eu acho que você fez, quando eu vejo a sua pergunta, Paula, eu vejo que você fez uma leitura perfeita, inclusive da sequência que eu tentei dar para a narrativa do texto. Eu começo falando de cultura para inserir dentro desse contexto cultural todas as identidades que podem ser criadas ou podem ser reinventadas dentro de um processo cultural, que é um processo dinâmico. A gente não pode esquecer que a cultura é dinâmica. A cultura vai se adequando, ela vai se modificando de acordo com todas as demandas sociais que se apresentam. Então, os processos de identidade vão se dar dentro de contextos muito próprios, muito específicos e que, muitas vezes, eles vão particularizar questões que podem ser vistas de uma maneira mais ampla. E eu dou um exemplo muito prático. Eu sou um homem de candomblé, como você sabe, eu sou um sacerdote de candomblé, um babalorixá, e dentro do candomblé se constrói, obviamente, uma identidade negra. Mas o candomblé não é o único espaço onde as identidades negras podem ser construídas. A gente sabe que nesse processo de colonização, muitas identidades negras foram construídas em igrejas católicas, por exemplo, em outros espaços. Então, se cria dentro de outros espaços um processo de identidade em que os novos elementos vão compor essa identidade. contudo, quando a gente fala de resistência, a gente fala de outro conceito em que a questão política, ou seja, das lutas sociais, ela entra de uma maneira muito mais intensa. Isso quer dizer que para se preservar alguns traços, inclusive alguns traços de identidade, alguns traços da identidade afro-religiosa, para que eles sejam preservados, é necessário que haja movimentos, territórios de resistência. E esses territórios, obviamente, eles possibilitam também a construção de identidades, mas essas identidades não podem ser confundidas com a resistência. Então, é um conceito muito mais amplo porque você tem o turbante. O turbante é um elemento que faz parte da cultura negra aqui no Brasil e na África, mas que também faz parte das diversas culturas árabes, hindus, é um elemento usado por outras tantas culturas, só que aqui ele é transformado num elemento de resistência porque ele conta dentro de um processo aquilo que foi importante para que aquele povo mantivesse parte da sua identidade, parte daquilo que é. Então, a resistência é um elemento fundamental para que as identidades sejam preservadas, sobretudo essas identidades políticas que impingem populações inteiras a lutar por um espaço em que foram preservados elementos vitais. E quando eu falo de elementos vitais, claro que eu estou falando desses elementos culturais, mas como é que pode um homem negro, um ser humano negro, escravizado, que ao vir para o Brasil dá nove voltas, isso acontecia no porto de Belém antes dos escravizados embarcarem nos navios negreiros, se dava nove voltas em torno de uma árvore que era a árvore do esquecimento. isso tem uma noção simbólica muito importante, porque essa árvore do esquecimento para esquecer a sua construção cultural e de formação de identidade, então havia um processo de genocídio cultural que já se exercia naquele momento em que a escravidão estava se dando, que continuou, obviamente, e continua até hoje com os processos de apropriação. E quando eu falo de processo de apropriação, eu estou lembrando de Abdias do Nascimento, porque ele entende a apropriação também como um processo de genocídio. Quando você quer destruir a cultura de um povo, na verdade, você quer destruir esse povo, porque você o insere dentro de um contexto que não diz respeito à sua origem e que destrói a sua possibilidade de resistência. E quando eu falo de resistência, eu estou falando de luta, de luta, e são lutas políticas que são travadas no dia a dia do povo negro em qualquer lugar a diáspora prevaleceu. Então, foi muito importante que essa passagem da cultura como um elemento de construção de identidade, mas um elemento dinâmico, mas também um elemento de preservação e resistência pudesse desembocar numa resistência política para mostrar que a apropriação cultural também é um fenômeno político. Porque, no fim das contas, a conclusão a que eu chego é existe uma luta que está sendo travada. E, claro, você falou do conceito marxista de cultura em algum momento das suas perguntas. E, obviamente, que você tem aqui e ali muitos elementos que vão nos lembrar tudo aquilo que Marx referendou, mas que muito antes de Marx já estavam nas epistemologias preservadas nos territórios de resistência, já estavam sendo de alguma maneira praticadas. Então, vale muito a pena a gente revisitar todas as construções epistêmicas que foram feitas nos terreiros e nos territórios de resistência para a gente perceber que essa luta política, e aí eu já faço o link com o Marx, essa luta política também esteve nesses territórios culturais. Então, esse conceito de cultura é um conceito que pode, não estou aqui dizendo se é história ou se é cultura, se isso ou aquilo é mais importante, mas são elementos que estão imbricados e que você não pode desconectá-los na hora de entender o que foram as construções do povo negro dentro da diáspora, sobretudo, num processo tão cruel como foi o da escravidão brasileira e num processo mais cruel ainda que foi o genocídio do povo negro, mas o genocídio cultural. E esse está em vigor até hoje, sobretudo, respaldado pelo mito da democracia racial, que diz o que para nós? Diz que a luta do povo negro no Brasil não tem sentido, uma vez que não tem não existe racismo, negar o racismo é negar a luta e a gente precisa reafirmar que o racismo existe, provar que o racismo existe para que depois a nossa luta seja referendada. Então, é tudo isso e é em decorrência de tudo isso que esses elementos culturais que são preservados tanto pelos povos indígenas quanto pelos povos negros, eles são fundamentais para que você entenda essa luta e para que você entenda esses territórios de resistência como territórios fundamentais para a preservação de vidas. Vidas. Foram vidas que foram preservadas pelo candomblé e foram vidas que são preservadas ainda nos territórios quilombolas e nas aldeias indígenas. Mas isso tudo, Paula, hoje, neste momento que o Brasil vive, está em xeque. Por isso, você trazer um livro como esse e como tantos outros livros da coleção Feminismos Plurais para que o mundo conheça, para que outros povos possam conhecê-lo, para que outros países, para que eles possam ser difundidos em outros países, é também uma forma de colaborar e denunciar tudo aquilo que a gente passa, mas também colaborar para que a nossa luta seja uma luta eficiente, no sentido de que uma cultura seja preservada e que assim também se preserve todos os valores de um povo, que são valores fundamentais para que eles existam enquanto pessoas. A gente não pode perder de vista, Paula, que o conceito de pessoa é um conceito de um complexo, a pessoa é um complexo de relações sociais e culturais e políticas também. Portanto, tudo isso, a identidade, mas também a resistência, mas a cultura e todos os seus processos e desdobramentos, tudo isso é parte fundamental para a gente entender o que é um ser humano. E o ser humano é este ser amplo que se insere em contextos culturais, mas que se recria também do ponto de vista simbólico. Então, eu sou um símbolo, eu estou, eu tenho o meu corpo como um corpo que é também simbólico e que esse corpo simbólico ele é inserido dentro de um contexto cultural e que ele precisa ser preservado. É nesse sentido que qualquer processo de apropriação cultural é um roubo daquilo que eu tenho como um elemento fundamental da minha luta, um elemento fundamental da minha resistência. Então, é para além do contexto da identidade. Isso não diz só sobre a minha identidade, isso diz sobre a minha identidade, mas também sobre a preservação e a luta de todos os meus ancestrais e antepassados que chegaram neste continente na condição de escravizados, mas que, graças ao seu legado e à sua luta, me trouxeram há séculos depois com elementos que ainda hoje, como mostrou o PRBG e como mostrou o Roger Bastide, dialogam com outros tantos elementos que estão na África. não só porque teve o processo de fluxo e de refluxo, mas também porque são duas culturas que foram apartadas, mas a memória coletiva nos possibilitou a preservação e a resistência desses elementos culturais. Eu falo muito, né, Paula? Mas isso eu já sabia. Eu já sabia. Eu já estava esperando. O debate sobre a apropriação culturais, parece recente, mas você demonstra no livro que a prática não é, pois os colonizadores voiam as artes para as colocar em os museus e a teoria não é recente pois os intelectuais nois pensavam já a esse tema. Então, você já falou de Franz Fanon nos anos 60 e de Abdias Nassimento nos anos 70. você já respondeu um pouco, mas talvez você pode falar um pouco mais sobre essa intelectualidade negra que te inspirou para justamente pautar esse conceito de apropriação? Sim. Eu acho que é importante a gente sempre trazer a memória daqueles que nos antecederam. No candomblé a gente aprende a tomar a bênção. A gente toma a bênção sobretudo aos mais velhos. Então, é uma cultura organizada hierarquicamente do ponto de vista da senioridade. Ou seja, aquele que tem mais tempo de iniciação, aquele que é o mais velho, ele é o mais respeitado. Que é parte das nossas memórias africanas em que o respeito aos mais velhos, aos griots, aqueles que contam as histórias e transmitem a cultura é fundamental. Então, nós temos grandes referências de intelectuais que foram fundamentais para a preservação dessas epistemologias de resistência, essas epistemologias negras, e que, de alguma forma, nos ajudaram muito a forjar o conceito, digamos assim, entre aspas, de apropriação cultural com o qual este livro especificamente trabalha. No meu caso, no nosso caso específico, o professor Abdias, do Nascimento, ele foi uma referência fundamental. ele escreveu um livro nos anos 70 que se chama O Genocídio do Negro Brasileiro. E esse genocídio, embora exista um genocídio real, e a gente fala hoje no dia 21, no dia 21 de maio, mas no dia 19 de maio, Paulo, eu não sei se você soube, se repercutiu na França, mas, mais uma vez, um jovem negro de 14 anos foi assassinado numa operação policial. Então, isso é muito triste porque no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Isso é uma realidade que a gente tem vivido e contra a qual a gente tem lutado com todas as nossas forças. Mas, é uma política de Estado, é uma necropolítica, naquilo que, no conceito que o Akilin Bembe fala com muita propriedade, e ele é uma referência fundamental para nós, que estamos nos estudos sobre questões de relações raciais, o Akilin Bembe é uma referência fundamental para todos nós, sobretudo, esse conceito de necropolítica, porque é uma coisa que nós, no Brasil, reconhecemos na nossa prática cotidiana. Então, o Abdias, ele falava do genocídio cultural, mas que esse genocídio cultural desemboca no genocídio físico. Então, ele também é uma forma de violência. Ali, naquele livro, ele usa os conceitos de aculturação, assimilação, miscigenação como processos, entendendo como processos de violência. Então, o que eu acabei percebendo é que o conceito de apropriação cultural já estava, da maneira como eu estou concebendo no livro, ele já estava em Abdias do Nascimento, ele já estava lá. E também esse conceito foi usado por Lélia Gonzales e por outros, tantos intelectuais negros, mas sempre trazendo, não trazendo o nome apropriação cultural, mas falando desses processos de miscigenação como processos profundamente violentos, os processos de sincretismo e todos esses processos de apagamento. Então, essa noção de apagamento da cultura negra, de esvaziamento da cultura indígena, para torná-las palatáveis, para torná-las de alguma maneira branqueadas, para que elas pudessem ser inseridas nesse contexto mais amplo da cultura nacional. Porque também foi um ideário aqui no Brasil que se falassem dessa formação simbólica do povo brasileiro como uma democracia em que as três raças conviviam tranquilamente, o índio, o negro, o branco, como se tudo isso fosse harmonioso. E eu acho que os romances do Jorge Amado e também as reflexões do Gilberto Freire foram um canal para que isso tudo se difundisse no mundo e vendesse essa imagem de que o Brasil é um paraíso da convivência racial. Quando, na verdade, nós aqui estamos vivendo realidades e nos tornamos números, estatísticas, a cada dia. Então, foi muito importante revisitar esses intelectuais negros, foi muito importante revisitar a obra de Sueli Carneiro, mesmo as referências mais recentes, como a Dilson Moreira, como a Djamila Ribeiro, como o Silvio Almeida, a Joyce Berth, e todos os que estão na coleção, mas também que tem uma vasta produção intelectual que é muito importante como referencial para que a gente compreenda todo o nosso universo de relações a partir de um referencial teórico que nos dá a dimensão exata do que é ser negro num país extremamente racista e num país que combate com as políticas de Estado desde sempre que combate a cultura negra. Então, eu revisito o Abdias, mas que já revisitava na sua época o Fanon, que é um referencial fundamental para todos nós. Eu já falei do Aquilo Mbembe, que também, de certa forma, representa uma certa continuidade de Fanon, acho que Fanon também estaria fazendo essas reflexões, mas acho que quando o Fanon nos condenados da Terra já dá os caminhos para que a gente compreenda e depois ele aprofunda isso no Pele Negra Máscaras Brancas, já dá o caminho para que a gente compreenda o que é ser negro e negro, e aí eu acho que o Aquilo Mbembe é muito feliz nessa definição, negro é aquilo que ninguém deseja ser, negro é aquilo que ninguém deseja ser e essa categoria que foi criada é uma categoria que ainda hoje nós nos apropriamos dela para forjar a identidade, mas que a gente precisa preservar todos os elementos culturais que ela implica. para isso o conceito de resistência é fundamental. Então, esses intelectuais eles deram o suporte, o aporte para que a gente pudesse de alguma maneira fazer essa discussão, mas mais do que isso para que a gente pudesse mostrar que isso é algo que a gente está falando há muitos anos, há bastante tempo e que a gente já entendia isso como apropriação cultural, que a gente já via nesses processos tudo o que estava acontecendo, como é o caso da Bossa Nova, que é uma música que se apropria do samba, o ritmo negro, que esvazia, depura o samba para apresentá-lo de uma maneira mais comercial, digamos assim, que ganhou, os cantores da Bossa Nova e compositores ganharam rios de dinheiro, ficaram famosos no mundo inteiro, mas os grandes compositores do samba, grandes poetas morreram esquecidos. Você fala disso no livro, sim. Eu acho que, na verdade, não é que eles não morreram esquecidos, eles morreram esquecidos para a grande mídia, para o grande público, mas entre a população negra, eles sempre foram referências fundamentais, até porque o samba, para nós, também é um território de resistência e também fala dessas questões. O samba é denúncia, o samba é insurgência. Não é à toa que o samba, capoeira, o candomblé foram extremamente perseguidos, da mesma forma como a cultura indígena, nos tempos que a gente vive hoje, tem sido perseguida sistematicamente, de uma maneira cruel, com a promoção de um genocídio que precisa ser denunciado mundialmente. Então, no seu livro, você diz que em todo acto de apropriação cultural, há um acto de destruição. Para você, este acto é sempre voluntário da parte dos que praticam a apropriação? E mais geralmente, eu tinha uma pergunta a te perguntar, como você poderia explicar esse paradoxo da fascinação dos colonizadores e dos seus descendentes para as culturas que eles destruem? Então, por exemplo, eu sempre fui perturbada por esse exemplo em Paris, o grande museu da civilização primeira. Ele foi criado por ex-presidente Jacques Chirac, que foi conhecido como um grande admirador e conhecedor de art primitivo autochtone, então, que esse mesmo Jacques Chirac, ele não é realmente conhecido por seu antiracismo. como você pode explicar esse paradoxo entre o colonizador que destruiu a cultura e, ao mesmo tempo, que a preserva e que a met em seus museus? Bom, Paula, veja bem, eu acho que você coloca coisas muito interessantes nessa pergunta e ela dá margem para eu falar uma série de coisas importantes. Acho que a primeira delas é a gente colocar essa ideia do primitivo, colocar essa ideia do primitivo no seu devido lugar. porque se a gente for lembrar que a ciência ela já passou por várias formas de olhar para o mundo e que essas formas nem sempre foram nem sempre foram desprovidas de preconceitos. Desprovidas de preconceitos. A ciência foi muito preconceituosa. Então, quando se definiu essa ideia de civilizações primitivas, obviamente que tinha aí uma noção de atraso, tinha aí uma noção de ingenuidade, tinha aí uma noção de que haviam povos mais desenvolvidos e povos menos desenvolvidos. Eu estou falando, obviamente, da escola evolucionista do século XIX que justificou uma série de coisas. Tem, inclusive, a questão do racismo científico como algo que estava ali referendado pela ciência. Então, é importante que a gente pontue que usar o termo primitivo e eu acho que o Levi-Strauss é muito feliz nisso, porque ele coloca essa noção de primitivo como culturas primeiras, as primeiras culturas, aquelas que deram a base para a formação de tantas outras. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente começa a entender de uma maneira positiva aquilo que está sendo chamado de primitivo. Eu acho que a arte indígena e a arte africana são muito originais e elas guardam, obviamente, um diálogo com o fazer próprio daquela cultura. Então, não dá para a gente, claro que eu não quero relativizar aqui, mas não dá para a gente entender o padrão cultural indígena, o padrão cultural negro ou oriental, enfim, a partir dos referenciais europeus. E aí, eu acho que tem uma questão eurocêntrica muito forte no entendimento de tudo isso, inclusive na formação de um museu que se propõe a ser um museu de arte primitiva. Então, é preciso perceber que na construção dessa, enfim, desse elemento, há muito de preconceito, há muito de menospreso por uma cultura e há muito de esvaziamento dessa cultura e de todos os significados desses elementos que foram, obviamente, retirados, e sempre há essa noção de retirada. Quando você vai num contexto cultural que não é o seu, pega alguns elementos de lá e leva como peças de um museu, você retirou aquilo do seu contexto cultural, você tirou aquilo do seu território cultural e, obviamente, que ele não vai ter o mesmo significado em outro território porque não vai se dar conta de explicar como um elemento daqueles dialoga com aquela cultura no qual ele foi inserido. Então, se eu pego, por exemplo, esse elemento de arte africana aqui, essa imagem de arte africana e tiro essa imagem do contexto e vou e coloco num museu, como tem muitas imagens como essa, no Metropolitano, no Museu de História Natural nos Estados Unidos, no próprio Louvre, tem muitas imagens como essa que é arte africana mas que é uma arte que dialoga com aquele universo cultural que é também um universo religioso que é também um universo cultural. Então, a gente não pode simplesmente achar que isso aqui é uma peça de arte e que aquilo que se produz enquanto arte moderna, por exemplo, as criações de Picasso, ainda que estejam inspiradas nessas criações e que sempre se inspiram de uma maneira equivocada, com essa noção de que você vai fazer uma homenagem, você acaba menosprezando aquele elemento e dando a ele um ar mais civilizado quando você insere no seu contexto. Então, esse é o risco, de você tirar algo que você considera primitivo porque não é civilizado e colocar num contexto que você acha que é civilizado. Mas aquilo é civilizado, aquilo também está contando parte de uma civilização. Um objeto como esse, com todos os elementos simbólicos que ele traz, ele está contando a respeito de uma civilização. Assim como um cocarde, um índio, também fala e, de alguma forma, traduz a civilização indígena. Aquilo tem um sentido para os povos que os usam. Assim como a pintura corporal nos vários povos no mundo inteiro que usam a pintura corporal. E aí tem os aborígenes da Austrália, por exemplo, que tem os processos de escarnificação dos cortes, como na África também acontece, como no Brasil. Você também vê o Raoni, que é uma figura, o cacique Raoni, que tem aquele elemento nos lábios, que é um elemento que, dentro do contexto cultural dele, tem todo sentido. Tem todo sentido. Mas que você não pode simplesmente tomar aquilo como algo que é primitivo. Não. Aquilo faz sentido dentro daquela civilização. E é muito importante que as coisas sejam compreendidas dentro do seu contexto. E, nesse sentido, Paulo, acho que é muito importante dizer, e eu acho que comecei a responder do fim para o começo, mas é muito importante a gente dizer que não dá para entender o processo de apropriação cultural como um fenômeno individual. Não se trata de você, Paula, usar este ou aquele elemento ou de eu, Rodney, usar isso ou aquilo. Mas, sim, de compreender uma estrutura que está dizendo que você ou que outro sujeito tem o direito de usar um elemento de uma cultura que não é a sua. Inclusive, esvaziando esse elemento de significado. Então, é a estrutura que molda esses sujeitos e que dá a esses sujeitos aquilo que eles pensam que é um direito. Então, é muito importante que a gente entenda a apropriação cultural como um fenômeno estrutural e sistêmico. Esse sistêmico está dando a base para que a pessoa ache que é bonito fazer um museu com elementos que foram tomados de uma outra cultura e que são compreendidos ali como algo primitivo, ou seja, que não são reconhecidos dentro de um contexto civilizatório. Então, eu acho que é um equívoco no uso desses termos e também da maneira... Não estou dizendo que não possa e que não mereça ser exposto, mas eu acho que o problema está muitas vezes no entendimento daquilo como algo exótico, como algo que deve ser apreciado como uma arte menor, que é um artesanato, que não tem um sentido político. Porque a arte, você sabe, Paula, a arte, para ser arte, ela tem que ter um sentido político. Ela tem que ter um sentido político. Então, quem disse que os elementos criados dentro da tradição africana não têm um sentido político? Não estão falando, por exemplo, do poder dos reis. Será que isso aqui não está trazendo o poder de um rei? Será que o tipo de cocara, o tipo de pena que se usa num cocara indígena também não está manifestando um poder e também não está falando quem é aquela pessoa que usa aquele componente? Então, toda essa criação artística, que é também uma criação cultural, ela é um elemento fundamental da resistência política desses povos, que quando é arrancado e colocado num museu, vira simplesmente uma peça para ser apreciada como uma peça de beleza. Mas ela não é só isso. Ela pode ser bela, claro, e a beleza está nos olhos de quem vê, porque também nos impingem a olhar estas ou aquelas peças como aquilo que é belo ou não. Então, a arte clássica europeia é o belo, mas a arte tradicional africana não é bela? A arte primitiva, no sentido de primeira, indígena, não é bela? Então, é muito importante que a gente também perceba o quanto a estrutura nos impinge a olhar para as coisas, a perceber as coisas como aquilo que é belo, como aquilo que merece valor, como aquilo que tem um valor histórico, como aquilo que tem um valor político. Então, que tipo de valorização a gente está dando para essas peças quando a gente retira do contexto, coloca num museu, esvazia de sentidos para que as pessoas possam apreciar como algo exótico? Será que a minha pele é exótica? Será que a pele de um indígena é exótica? Será que a minha beleza é exótica? Será que a beleza de um indígena é exótica? Então, nós estamos falando de criações humanas e nós estamos falando de desdobramentos humanos, porque isso aqui também é parte de um corpo, é parte de um corpo social, é parte de um corpo simbólico, talvez seja a extensão de um grande rei, talvez o cetro seja a extensão de um grande rei. Não é? Todos sabem, por exemplo, nas cortes francesas, o que significava, o que significa a coroa. Todos sabem o sentido da coroa, que ela não é simplesmente um objeto, ela traz uma tradição, ela traz uma história. Quem a usa, ele está impingido de um poder, que aquilo representa, que aquele símbolo representa. Então, é muito importante que a gente comece a usar os termos adequados e a olhar para essas culturas de uma maneira mais ampla e mais profunda, para que a gente pare com essa noção de exótico, para que a gente deixe essa noção, essa ideia de primitivo e para que a gente pare, principalmente, de não considerar como civilizatórios os processos que foram construídos tanto nas Américas com os indígenas quanto na África com o povo negro. Ok. Paula, se a metralhadora estiver muito rápida, você me avisa, tá bom? Não, tá perfeito, você está dando uma aula. Então, tô adorando. Obrigada. Então, muito frequentemente, a apropriação cultural não é vista como uma expressão violenta do racismo. Então, para você, Salé, você diz, que a apropriação pode conduzir à exterminação, ao genocídio. Então, você já falou um pouco desse genocídio, mas você poderia, talvez, ligar um pouco mais a apropriação cultural com exterminação e genocídio? Claro. Olha, e eu acho que aqui a gente tem que entrar com uma noção que é fundamental, Paula, que é a noção de violência simbólica. As violências, eu não sou violentado apenas quando alguém me dá um tapa, quando alguém me bate, quando alguém usa uma arma letal contra mim. Há um processo de violência, de violência simbólica que precisa também ser denunciado. Então, o processo de apropriação cultural, ele é, antes de tudo, um processo de violência simbólica que pode justificar e desembocar em processos de violência mais amplos, inclusive contra o povo. Então, por exemplo, quando você diz para uma pessoa, e quando eu digo esse dizer e quando eu falo você, eu estou me referindo a um sentido mais amplo. Então, quando alguém, enfim, quando um povo diz que o tempo todo que alguém é feio porque tem esses ou aqueles traços físicos, que é feio porque usa essa ou aquela roupa, que é feio porque usa aquele ou este elemento cultural, né? Você sabe que isso aqui é um símbolo da minha civilização, e a minha civilização é guardada hoje no território de resistência que é o candomblé. mas muitas vezes você pode ir como turista, passear pelas ruas de Salvador e você vai ver que colares muito semelhantes a esses eles são vendidos aos turistas, né? Claro que eu não quero com isso dizer que o turista não deve comprar e que a pessoa que está vendendo não tem o direito de vender. Obviamente que não é disso que se trata, até porque, por exemplo, você tem o indígena e quando você você já teve a oportunidade de visitar várias vezes o Brasil e você deve ter visto em alguns momentos que os indígenas vendem os seus os seus utensílios, né? Os seus cocares, os seus instrumentos musicais, eles vendem como artesanato. Então, muitas pessoas compram cocar de índio e usam como elementos de decoração. E claro que a gente não vai dizer que a pessoa não deve comprar de modo algum a pessoa deve comprar porque, primeiro, é o indígena que está vendendo. Então, quando você compra de um indígena, você está estabelecendo uma troca imediata na qual o dinheiro é esse símbolo simbólico, esse elemento simbólico da troca, né? Então, estabelece assim uma troca direta com aquele que criou. Então, se você compra um cocar de um indígena, não há problema algum nisso, porque muitas vezes vender aquela peça é a única possibilidade que ele tem de sobrevivência. Para os indígenas que vivem nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo nas cidades grandes da Bahia, a única alternativa de sobrevivência inseridos num contexto mais amplo de sociedade é vender aquilo que eles têm como produto. Então, vender esse cocar, vender esse artesanato é legítimo e quem compra não comete nenhum crime. Quem compra não comete nenhum crime. Então, não se trata de apropriação cultural quando se dá essa relação comercial. Agora, se você vai lá, compra aquele elemento do indígena, e aí você olha e fala acho que eu consigo fazer. Aí você começa a produzir isso em série e começa a vender. Mas você não é indígena, você está vendendo algo que para aquela pessoa tem um sentido. Mas quando você começa a produzir em escala e vende comercialmente e não devolve, principalmente, não devolve nada para quem originalmente criou, aí você está cometendo um crime, aí você está cometendo uma violência contra essas pessoas porque primeiro você está tirando a possibilidade delas sobreviverem. Primeiro começa por aí. Às vezes, o que elas têm para vender, aquele elemento que elas têm para vender, é a única coisa que elas têm para sobreviver. Então, quando o cara está lá em Salvador vendendo o seu colarzinho, que é um colarzinho, mas que para ele é um elemento fundamental de sobrevivência. E eu compro, daí eu acho que é fácil de fazer, eu começo a produzir em larga escala ou eu insiro no contexto da moda. O que acontece com muita frequência, é inserido, esse elemento é inserido no contexto da moda e aquilo é vendido a preço de ouro sem que haja nenhuma devolução para os povos que criaram. Então, isso é uma violência, isso é uma forma de você violentar um povo. Então, quando a gente fala desses processos, a gente está falando de uma violência simbólica que desemboca, sim, numa violência mais ampla, porque continua a reproduzir a desigualdade, continua a alimentar as desigualdades e continua a não possibilitar que esses povos tenham condições de aspirar a outros lugares sociais que sejam menos aviltantes e que os coloquem em menos risco social. Então, nesse sentido, essa violência simbólica precisa ser denunciada tanto quanto qualquer violência física, porque ela também é um elemento importante nesse processo de genocídio cultural que, como eu também já disse, desemboca num genocídio físico desse povo. Quando você tem a cultura de um povo desvalorizado, você tem também o próprio povo desvalorizado. Então, esses corpos dentro de um processo de necropolítica são corpos que valem menos, porque é uma cultura também que vale menos. Então, há uma desvalorização, portanto, um processo de violência simbólico muito cruel que acaba exterminando pessoas de uma maneira muito intensa, porque se estende para um povo, se estende para uma civilização. Quando você bota o índio de calça jeans, de boné de beisebol para usar um celular, o índio pode guardar os elementos da sua cultura, mas quando ele assimila esses elementos por uma questão de sobrevivência, ele assimila esses elementos da cultura hegemônica, ele, obviamente, exterminou um pouco da sua própria origem. E nesse sentido, você promove o genocídio de um povo. Ok. Então, muitas vezes, quando... Bom, você já deve saber que o tema da apropriação cultural gera muita reação, muitas reações. Então, o que você diz a quem desvaloriza o debate sobre a apropriação cultural, que diz que é um extremismo do politicamente correto, que não podemos dizer nada, que não podemos fazer nada de nosso dia, e que, se essa querela existir outra vez, o arte não teria produzido um grande número de cháveres ou que os franceses não comeriam para o cuscuz. O que é uma crítica que a gente ouve muito. Sim. E por isso que eu fiz questão, por isso que eu fiz questão de diferenciar a culturação de apropriação. Então, quando a gente fala, por exemplo, do cuscuz marroquino, que é popular na França e é popular no Brasil também. E por que se tornou popular? Porque houve populações que emigraram para essas regiões e levaram os seus componentes culturais. então eles difundiram na cultura na qual eles se introduziram, eles difundiram os seus elementos. Aí é um processo de troca. É um processo de troca que acontece, inclusive, por conta da língua. Você fala francês, eu falo português. Você nasceu na França e a sua língua é original. Mas eu nasci no Brasil e falo a língua do colonizador. Mas eu tive que assimilar essa língua. Porque se eu não assimilasse essa língua, como é que eu ia conviver? No terreiro, eu uso muitas muitas palavras preservo muitas palavras e uso essas palavras da língua, do idioma do meu povo, do idioma yorubá e de outras línguas africanas que foram preservadas no terreiro. As populações indígenas até hoje no Brasil ainda continuam falando as suas línguas originais. Mas, se elas querem, por exemplo, se inserir no contexto mais amplo da sociedade, elas vão ter que falar português, elas vão ter que falar a língua do colonizador. Então, é muito importante que a gente veja que quando eu, um homem negro, um homem negro, assimilo alguns elementos da cultura hegemônica, muitas vezes eu tenho que fazê-lo por conta da minha sobrevivência. É como o negro no processo de escravização que teve que sincretizar com os santos católicos para preservar os elementos do candomblé, para preservar os seus elementos religiosos. Mas isso foi, isso é um outro processo, isso é um processo de aculturação. Já o processo de apropriação é, por exemplo, quando eu pego, se eu pegasse uma comida como essa, o cuscuz marroquino, e fizesse a mesma receita, um francês, um chefe francês, a gente sabe o quanto a culinária francesa é famosa e se inspira para dizer, entre aspas, na culinária do mundo inteiro, muitas vezes, você pega um chefe francês, pega o cuscuz marroquino, dá um outro nome, dá um outro nome, usa os mesmos elementos, as mesmas receitas, mas dá um outro nome. E aí? Aquilo já foi criado. Será que ele pode se apropriar dessa receita, dar um outro nome, colocar um elemento diferenciado aqui ou ali, e dar um outro nome e dizer que é dele, dizer que foi ele que criou? Então, e esse é um outro processo. Aqui no Brasil tem uma comida que é muito famosa que se chama acarajé, que é uma comida do terreiro, mas que foi inserida no cotidiano dos brasileiros, como tantas outras comidas de candomblé foram inseridas no cotidiano do povo brasileiro. Só que, como é uma comida muito ligada ao terreiro de candomblé e a gente tem uma ascensão das religiões evangélicas, sobretudo as neopentecostais, que são muito secretárias e que demonizam toda a cultura negra, eles começaram a vender o acarajé como bolinho de Jesus. Então, eles retiraram toda a parte ritualística da preparação e passaram a vender com outro nome. Retiraram o nome africano porque o nome africano ligava a comida diretamente aos terreiros de candomblé, que são religiões demonizadas. Então, é um outro processo. Então, quando esses processos acontecem, é muito importante que a gente perceba que há uma diferença, que há uma diferença e é uma coisa que eu falo no livro. Eu não teria escrito um livro em português com a possibilidade desse livro ser traduzido para o francês se a gente não tivesse assimilado todas essas línguas que são línguas hegemônicas. Foram os colonizadores que trouxeram essas línguas para o novo mundo e espalharam também essas línguas para a África. Mas existe aquilo que é preservado no meu território de resistência. O meu modo de fazer, o meu modo de falar, o meu modo de me expressar, o meu modo de comer. Então, tudo isso também está preservado. Quando eu pego esse elemento preservado dentro desse território de resistência, arranco daquele território e levo, por exemplo, para um outro contexto, o contexto dos grandes restaurantes, o contexto da moda, porque eu posso levar as rendas do candomblé para a moda, mas eu não referencio, eu não digo de onde aquilo foi retirado, eu estou cometendo um crime, eu estou me apropriando, eu estou roubando aquele elemento da sua cultura original. Então, não é justo que essas coisas aconteçam dessa forma e é muito importante que a gente denuncie sempre que esses processos de apropriação aconteçam, porque não é uma bobagem. As pessoas dizem que tudo isso são bobagens, mas também as pessoas dizem que o racismo é uma bobagem, que o racismo é uma coisa da nossa cabeça e o racismo ele é um processo extremamente sofisticado que usa esses elementos da apropriação, que usa os elementos do humor, como o Adilson Moreira mostra perfeitamente, que usam todos os processos de apodamento, enfim, e de tomada do nosso lugar, do nosso lugar de protagonismo, do nosso lugar de fala mesmo. Então, por quê? Porque também existe um pacto, existe um pacto que é o pacto narcísico da branquitude, um conceito forjado por uma grande também intelectual brasileira que é a Cida Bento, que fala desses acordos que são velados, digamos assim, que estão no inconsciente, mas que determinam o modo daquele grupo agir. A branquitude, ela tem um modo de agir e obviamente que esse modo de agir desvaloriza sempre que possível, sempre que tem a oportunidade, desvaloriza os elementos das outras culturas, sobretudo dessas culturas que são subalternizadas. Então, para você ter uma ligação direta entre a pessoa que vai deslegitimar o racismo, por exemplo, e que vai deslegitimar a apropriação cultural, para você ter uma ligação direta? Não tem dúvida, é a mesma discussão, né? Porque se você não reconhece a apropriação cultural como um elemento do racismo, você não deu conta do conceito. O racismo, ele está determinando a maneira como a sociedade se organiza. Quem vai ocupar os postos de trabalho? Quem vai ter acesso à educação? Quem vai ter acesso aos melhores empregos? Aos melhores salários? E ao mesmo tempo, quando você tem uma cultura que é subalternizada, você tem um povo também que é subalternizado, porque a cultura nasce nos povos, né? Quer dizer, o homem cria a cultura e a cultura, obviamente, que vai determinar a maneira como essa pessoa vai agir socialmente. Então, é muito importante que a gente saiba que esses elementos estão imbricados. Não dá para falar de apropriação cultural sem falar de racismo. Não tem como. Não tem como porque é justamente o racismo enquanto um processo de subalternização extrema que desconhece a humanidade do outro. A grande questão do racismo é não reconhecer a humanidade do outro. E é por isso que se acha no direito de se apropriar não só da cultura, mas muitas vezes dos corpos, porque foi o que aconteceu no processo de escravidão. Se apropriavam dos corpos negros, mas também das técnicas de trabalho, das técnicas de trabalho na metalurgia, das técnicas de trabalho na lavoura, da civilização. E se dizia, por exemplo, que os negros vindo da região do Congo tinham sorte, sorte, veja, sorte para encontrar ouro. Então, é você desprestigiar totalmente aquilo que eles tinham quanto conhecimento. Eles sabiam como encontrar ouro. eles tinham conhecimento técnico, conhecimento específico, científico, para encontrar ouro. Não era sorte. Nunca foi sorte. Agora, claro que todos esses elementos, dentro daquele contexto cultural, eles se inseriam também num processo mais amplo, que é político, que é religioso, que é social. E, obviamente, que tudo isso desemboca nos nossos territórios de resistência, criando ou recriando elementos que vão permitir a nossa sobrevivência a partir, por exemplo, da maneira como os nossos corpos se movimentam. Quando você fala da ginga da capoeira, eu gosto sempre de repetir a Tiamila Ribeiro, que diz que os senhores de escravos pensavam que era uma dança, mas nós, negros, sempre soubemos que era uma luta. Que era uma luta. Então, esse componente é fundamental, porque a cultura vai determinar, inclusive, Paula, como os corpos reagem, como os corpos reagem. Uma pessoa que mora na França, talvez ela não tenha a preocupação de segurar a bolsa quando ela caminha no centro da cidade, como nós, aqui no Brasil, temos essa preocupação. Porque dentro daquele contexto em que ela vive, daquele contexto social que ela vive, ela não corre determinados riscos ou aquilo não foi construído na mente dela como algo que a coloca em risco. Então, obviamente, que a cultura vai determinar, inclusive, como os corpos se movimentam, quem segura a bolsa quando um negro está vindo na sua direção, quem tem medo de dialogar com o negro, quem se esquiva da interpelação de uma pessoa negra que vai, às vezes, pedir uma simples informação. Quem atira num negro quando ele corre na rua só porque ele está atrasado para o seu horário de trabalho? Então, são coisas que a gente precisa pensar porque é a cultura, inclusive, essa cultura extremamente preconceituosa estruturada no racismo que está determinando quem morre e quem vive. E então, minha última pergunta seria uma pergunta em termos mais política porque, se eu te compreendi, você diz que os povos negros, que são os povos históricamente inferiorizados, eles devem justamente se apropriar desse debate sobre a apropriação cultural por razões políticas, para se reivindicar politicamente, para procurar espaços de representatividade e por ter o direito à place que ele merece na sociedade? Olha, eu acho que era uma boa pergunta para a Djamila Ribeiro responder, porque a noção de lugar de fala, a noção de lugar de fala, ela dá muito bem essa ideia do quanto todas as discussões que são feitas em torno desses temas são discussões políticas fundamentais para a luta e para o empoderamento, e aí eu já cito a Joyce também, para o empoderamento do povo negro. Então, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente também reivindica a propriedade intelectual de nossas criações. A gente reivindica a propriedade intelectual daquilo que a gente forjou enquanto conceito, mas também enquanto modo de vida, enquanto etos, enquanto visão de mundo. Então, é muito mais amplo do que você dizer simplesmente de uma criação artística, de uma criação de uma criação de vestuário, de um elemento, de uma peça, de uma tradição, enfim. É algo que, quando a gente fala disso, a gente está falando da organização social de um povo, da organização política de um povo e da maneira como essa organização possibilitou, por exemplo, nas construções de diáspora, que esses povos sobrevivessem. Não resta dúvida, Paula, de que a organização dos povos indígenas, por exemplo, sobretudo quando eles se fecham em seus territórios, foi fundamental para a preservação das suas tradições, dos seus costumes, da sua arte e de todos os seus elementos, da mesma forma quando a gente fala para os povos indígenas e para outros povos que estão resistindo ao longo da história no mundo inteiro. Então, é muito importante que a gente traga essa questão política como um elemento vital que, obviamente, vai desembocar na discussão acadêmica, porque também a academia é um espaço é um espaço etnocêntrico, é um espaço branco, é um espaço eocêntrico, é um espaço que só reconhece os saberes tradicionais brancos. E quando, por exemplo, eu trago os livros de Bastide, Bastide era um homem branco, mas que reconheceu que o cartesianismo não dava conta de compreender tudo aquilo que estava guardado enquanto conhecimento, enquanto epistemologia, dentro das tradições africanas que ele estudou. Então, ele avançou nesse processo e disse, ó, existe no Candomblé uma filosofia e a filosofia do Candomblé, isso são palavras de Bastide, a filosofia do Candomblé não é uma filosofia bárbara, e sim um pensamento sutil que ainda não foi decifrado. E nessa ideia de sutil está uma ideia de delicadeza e está uma ideia de profundidade e de sofisticação. o Bastide via nas construções epistemológicas do Candomblé algo extremamente sofisticado, porque guardava justamente essa leveza e essa sutileza que é muito próprio do povo preto, que é muito próprio do povo negro e de todos esses territórios de resistência. Veja, eu estou falando de um povo que para sobreviver criou o samba, para sobreviver criou a capoeira, para sobreviver criou o Candomblé. Então, esses elementos culturais promoveram, possibilitaram a sobrevivência de um povo. Quando você destrói esses elementos, você está promovendo o genocídio desse povo. Muito bom. Então, estou doida para você vir para a França, para você falar com os franceses e espero realmente que daqui a pouco você vai poder vir e fazer troca com os franceses sobre esses conceitos, que eu acho que seriam umas trocas muito interessantes. E eu acho que essa noção de troca, eu quero lembrar que Exu é o orixá da comunicação. Exu é o orixá do movimento. Exu é o mensageiro entre os orixás e é o mensageiro entre todos os mundos. E Pierre Verger foi retratado pouco antes da sua morte num documentário muito bonito que se chama Mensageiro entre os dois mundos. Ele assumiu de certa forma entre África e Brasil essa noção de que havia uma troca e de que havia um processo de fluxo e de refluxo, que é quase meio como aquilo que o Moos tratou no ensaio sobre a dádiva. Quando você fala da dádiva enquanto um processo de dar, receber, retribuir, e que eu entendo como um processo de reciprocidade profunda. E eu acho que Pierre Verger trouxe também a possibilidade de a gente dialogar com a França, uma vez que ele mesmo era um francês que também assumia esse lado cartesiano que não lhe permitia compreender com a profundidade que ele gostaria tudo aquilo que o Candomblé guardou enquanto processo civilizatório. Mas a gente está podendo fazer hoje, Paula, graças à sua ação também, graças a essa condução primorosa da Djamila Ribeiro nessa coleção que traz os autores negros, mas que traz além dos autores negros, os referenciais intelectuais do povo negro, as referências intelectuais do povo negro para dialogar com os franceses e aí você traz essa oportunidade para a gente dialogar com os franceses, mas mostrar que esse diálogo já foi produzido e já foi implementado anteriormente e que a gente só está fazendo a continuidade agora. Mas também que essa continuidade seja para nós a possibilidade de um aprofundamento em que os franceses possam conhecer não só melhor e mais profundamente os brasileiros, mas também perceber que há no nosso modo de agir e pensar muito do que foi guardado nessa reminiscência africana que a gente guarda como elemento vital, como elemento de preservação não só da nossa cultura, mas também da nossa existência enquanto seres humanos. Muito bom. Bom, então, muito obrigada. E agora eu vou fazer as legendagens, eu vou ter que realmente escrever muito para fazer as legendagens, mas te agradeço muito e então espero que eu te ver daqui a pouco. Tá bom. Tá bom? Obrigado a você, Paula, obrigado, e até qualquer coisa que precisar eu estou à disposição. Sim, obrigado, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.